Meu nome é Herbert Lopes, sou delegado de polícia, estou titulado a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente, a DEMA, hoje localizada aqui no prédio do 23º DIP, no bairro do Xangrilá. Com relação às madeiras apreendidas que vem sendo apreendidas durante o período de pandemia até hoje, nós realizamos 27 doações desse tipo de apreensão, dessas madeiras, foi um quantitativo até o momento de 307 metros cúbicos de madeiras apreendidas, a grande maioria por falta do DOF, documento de origem florestal, ou por serem retiradas de áreas que não são consideradas áreas de manejo. Essas madeiras, elas são doadas para instituições cadastradas aqui na DEMA, que trabalham com assistência social na construção de pontes e na área de alagados, que nesse período tem aumentado muito aqui em Manaus. As pessoas que são identificadas como portadores ou transportadores desse tipo de madeira ilegal são conduzidas até a delegacia de polícia, no caso aqui a DEMA. É realizado um termo circunstanciado de ocorrência, elas respondem que é encaminhado para a justiça e a madeira não tendo origem legal, ela é imediatamente disponibilizada para a doação. As pessoas podem colaborar com a polícia no sentido de combater esse crime ambiental, que é a exploração ilegal de madeira, denunciando através do 181 da Secretaria de Segurança Pública, o nosso diz que denúncia, através da Delegacia Interativa de Polícia no site da Polícia Civil ou na própria sede da DEMA. A CIDADE NO 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 CIDADE NO